Porra de suco na costela, comigo o bagulho é doido Na trita já tá trita, já tá trita, já tá trita, já tá trita Já tá trita, já tá trita, já tá trita, já tá trita Já tá trita, já tá trita, já tá trita Dia batiu no weaponzão no pescoço Que socorro na costela, comigo o bagulho é doido Tá trita, já tá trita, já tá trita Fudeu, mais uma que vai estourar no canal do DJ DJ de Guaratiba Não tem jeito Porra de suco na costela, comigo o bagulho é doido Na trita já tá trita, já tá trita, já tá trita, já tá trita Dia batiu no weaponzão no pescoço Ta trita, já tá trita, já tá trita, já tá trita, já tá trita Dia batiu no weaponzão no pescoço Oh Empizão no pescoço Que socorro na costela, comigo o bagulho é doido Tá trita, dia batiu no weaponzão no pescoço Pensa no pescoço